Boa tarde, gente! Vou mostrar aqui para vocês esses cavalos, né? Aqui são cavalos para enxertia. E estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho visto assim muita gente reclamar, né? A questão de enxerto. Às vezes a pessoa acha que a gente pega um cavalo assim, digamos, seis meses, sete meses para fazer enxerto. Mas olha aqui, esses aqui são os cavalos para enxerto. Como vocês podem ver, já foram até podados esses cavalos. Ele está assim, mas não é de galho, tá, gente? É porque está enterrado aqui, ó. Já tem um tempinho que eles estão nesses sacos, né? Então, como a gente não fica fazendo levantamento de raízes, acaba que fica enterrado, né? Mas como vocês podem ver, ó, gente, são plantas grandes, plantas que já receberam podas, né? E agora vão ser usadas para fazer enxerto. É planta que já tem de um ano e meio, né? Algumas quase já dois anos. E são essas plantas que são usadas para fazer os enxertos, né? Só que quando a gente poda essa planta, né? Ninguém pode fazer um enxerto, gente, aqui em cima. Porque a planta vai começar a enramar aqui em cima e não vai ficar uma estética boa, né? Então a gente acaba tendo que fazer uma poda mais baixa, né? A gente vem e poda, olha, essa planta aqui embaixo, né? Aí quando a pessoa vê o enxerto, acha que a gente pegou uma mudinha para fazer esse enxerto. O que não é verdade. O problema é que a gente não pode fazer o enxerto lá em cima na planta. A gente tem que podar aqui embaixo para poder fazer o enxerto, para ficar um enxerto bonito. Para não ficar depois aquele enxerto lá na ponta, né? Caneludo. Então a gente acaba tendo que fazer isso, né? Acaba tendo que fazer essa poda. Mas não são cavalos novos, como muitos pensam. Às vezes a pessoa reclama, ah, porque chegou para mim, chegou uns cavalos muito pequenos. Mas, gente, cavalo de um ano, um ano e meio, não tem o caldex tão grande assim, tão desenvolvido. Né? Alguns desenvolvem mais e outros menos. Infelizmente não é do jeito que a gente acha, né? Então, gente, tá aqui, olha. Esses aqui são os cavalos, né? Que vão ser enxertados. E aqui tem mais, olha. Esses aqui todos vão receber, né? Os enxertos. Eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês. Esses galhos aqui, olha. Essas plantas estão com ácaro. Esse aqui, olha, é um dos aspectos, né? Que o ácaro deixa nas folhas, ó. Fica essa folha toda furadinha. Porque eles começam a sugar, né? E a folha começa a sair assim, olha. Com esse aspecto... É, meio acinzentado, meio manchado, né? E vai saindo as folhas deformadas também, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu mostrar aqui nessa outra aqui para vocês. Esse aqui que eu já pudei. Olha como é que está essa planta aqui embaixo, ó. Isso é resultado de ácaro, tá, gente? Só que eles são pequenos, né? Não dá para a gente ver. Essas plantas aqui eu apliquei já a acaricida nelas. Apliquei já o acaricida. Isso aqui só é já... Os danos, né? Que eles fizeram. Olha as folhas como é que ficam. Aí tem muita gente sofrendo, né? Com esse problema de ácaro. Olha aqui como é que está essa planta aqui, ó. Então, quando você comprar uma planta que vier... É... Tiver nova na sua casa. Não vá colocando logo ela perto das outras, tá? Deixa a sua planta um pouquinho ali... É... Separada das outras. E de preferência, no dia que ela chegar, você já faz uma aplicação de uma acaricida. Ó, gente. Cortar só com o lado da mão. Causa acidente. Ainda bem que eu cortei bem em cima, porque o enxerto eu vou fazer ele bem aqui, olha. Fazer ele bem aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais essa folha aqui. Para vocês verem como é que é quando for ácaro. Olha aqui como é que fica essa folha, gente. Vocês podem ver que ela fica com essas pintinhas acidentadas, né? Então, olha isso aqui. Tudo é sintoma de ácaros. Para fazer o tratamento, gente, com ácaros, para ácaros, tem que ter uma frequência. Você não pode começar e não terminar o tratamento. Você tem que fazer a aplicação do acaricida a cada três dias, né? Fazer a repetição três vezes, né? Repetindo três vezes o acaricida. Porque se você aplica hoje, aí vai aplicar daqui uma semana. Não vai dar certo, gente. Olha, isso aqui tudo é dano causado por ácaros, tá? Olha como é que eles fazem. E as folhas começam a sair assim, olha. Toda feia. Eu costumo usar não só um acaricida. Por quê? Porque o ácaro, ele acostuma. Ele vai criando uma resistência se você fica usando todo o tempo o mesmo produto, né? Então, a gente tem que estar trocando. Se você for usar qualquer tipo de defensivo para ácaro, primeiro você tem que usar, né? Usa luva, usa uma máscara. Porque tem produtos que eles não são, assim, agressivos. Inclusive, são usados para a gente dar banho em cachorro, né? Como o Amitrash, como o Colosso, o Butoxi. Então, eles são usados para dar banho em cachorro. Mas é bom tomar cuidado, né? Aí tem o Dimi Enxofre, que você pode estar usando também. Mas sempre fazendo, gente, a aplicação certinho. Porque, às vezes, você faz uma aplicação e mata alguns ácaros. Não mata todos. Aí, na segunda, você já mata os outros que ficaram. E mais os que já nasceram, por causa dos ovos. Eles colocam muitos ovos. Ó, esse aqui tá... Dá para vocês verem os ácaros. Espera aí que eu vou ampliar aqui para vocês verem. Porque não tem só um tipo de ácaro, tá? Tem um que a gente não consegue ver. E tem esse aqui, olha. Que é o ácaro vermelho. Esse aqui a gente consegue ver, ó. Tá vendo ele andando na folha aí, ó? Parece um carrapatinho. É por isso que esses produtos usados para dar banho em cachorro, Eles são bem eficazes no controle do ácaro. Porque eles são... Meio que parente dos carrapatos, ó. É como se fosse o carrapato da planta. Olha como é que ele anda. Então, gente, a gente tem que fazer direitinho esse controle. E ontem eu já apliquei aqui uma acaricida. Mas como vocês estão vendo, né? Ainda ficou alguns por aqui. Quando a gente tira o zoom, ó. Quase não dá para perceber eles. Ó, como eles são pequenos. Estão bem aqui, ó. Perto do meu dedo aqui, ó. Quase não dá para ver. Então, você tem que fazer, né? A aplicação. A cada três dias, você aplica. Tem que passar por baixo das folhas. Por cima. No cáldex. Pelas bordas do vaso. Porque os ácaros, eles estão em todos os lugares, gente. Todo canto tem. E a gente diz assim, ah, eu consegui acabar com o ácaro. Mas, na verdade, a gente consegue controlar. A gente não consegue acabar porque o ácaro está em todo canto. E ele dá em vários tipos de plantas. Plantas frutíferas, ornamentais. Então, a gente tem que estar fazendo sempre um controle. Todo tempo, você tem que estar fazendo um controle. Ah, minha planta está limpa. Não tem ácaro. Bom, muito bom. Mas, tem que fazer uma aplicação, né? Pelo menos a cada 20 dias, você vai e aplica um acaricida. Sempre fazendo a mudança. Não aplicando o mesmo. Aqui, gente, já fiz a limpeza, né? Já tirei os galhos. Aí, fica só essa parte. Olha, aqui é o cáldex, né? Que é o que a gente vai usar como cavalo. Para os enxertos. E depois, gente, que o enxerto pega, que está tudo já brotando, aí eu vou e passo para o vaso. Aí, eu vou levantar. Olha, aqui está enterrado. Às vezes, você pode olhar assim e achar que é muda de galho. Não é muda de galho, tá? Todos os cavalos são muda de semente. Eu faço, sim, enxerto em galho. Em muda de galho. Para mim, faço. Tenho até, inclusive, umas mudas bem grandes já, que estão enxertadas. Olha, depois que a gente... Que pega o enxerto, aí a gente levanta, olha. Está aqui, olha. A marca, né? Essa parte mais clara estava enterrada. Então, está aqui o caldex, né, delas. Olha, essa outra aqui, olha. Estava bastante enterrada, olha. Olha a marca. E olha o caldex aqui. Estava todo enterrado, né? Porque ela vai crescendo aí dentro do saco de muda. E a gente não fica mexendo, né? A gente planta e deixa aí. Olha aqui, olha a marca. O caldex todo enterrado. Então, a mesma coisa, essas aí. Então, gente, não são mudas, tá? Novinhas, como muita gente fala. Que dizem até que são os pangaré, né? Mas são mudas já adultas, né? São mudas que já tem mais de um ano. De um ano e meio, mais ou menos. E... Está aqui. É esse aqui, né? Depois da poda feita. Está aqui, olha. O restante, né? Dos galhos. Aqui são a parte que foi podada. Está tudo aqui, olha. Então, é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês. E falar também a questão do ácaro, né? Se você não manter, gente, um controle, infelizmente, você vai ficar todo o tempo com as plantas feias, folhas feias. A planta não segura botão, fica aquela planta que não desenvolve e ela gosta muito de muda pequena. Essas mudinhas que estão com um mês, dois meses, eles gostam muito e eles atrasam o desenvolvimento da planta. Quando está com ácaro, é sempre bom a gente aplicar em todas as plantas. Ah, eu tenho só essa planta aqui que está com ácaro, as outras não estão. Mas só que o ácaro é muito pequeno e ele anda. Então, quando a gente vai ver, é quando a planta já está com uma infestação. Então, se você tem várias rosas do deserto, ah, mas tem só duas, três que está com problema. Eu vou aplicar só nessas três. Não faça isso, aplique em todas, em todas as plantas. E aí 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 Obrigado.